E aí rapaziada, começa mais um vídeo pra vocês, estilos aderentor aqui em São Paulo galera, mais um vlog pra vocês Galera, fiz o último vídeo aí na Outlet da Nike lá no, me decepcionei muito, chuteira muito cara e não comprei nenhuma Então, decidi fazer esse vídeo aqui, terminei minhas compras aqui pra minha loja, agora eu vou me dedicar ao máximo Pra trazer chuteiras pra vocês, vou caçar aí chuteiras aí, vou olhar aqui no Google né Caçar uns lugares que tem chuteiras, outletes aqui, e vou caçar pra vocês pra ver se eu trago umas coisas diferentes pra vocês Beleza galera, então, tô saindo agora aqui do hotel, vou tá me empenhando ao máximo pra fazer esse vídeo pra vocês acontecer, beleza? Então, sei que vocês gostam muito, também gosto de fazer muito unboxing, comprar chuteiras, eu acho muito bacana Então, espero que vocês deixem o like galera, método e marido, bora botar aqui 600 likes, beleza? 600 likes, é pra vocês bater, que eu vou passar o dia todinha, a tarde todinha, caçando chuteira pra vocês, beleza? Então, mete o like aí, se inscreve no canal que você que não é inscrito Tá rolando o sorteio também lá no Instagram, pra você participar, basta olhar esse perfil aí, ó Lá no Instagram, na primeira foto vai tá lá a descrição do sorteio, beleza? Basta seguir as regras e é nóis, beleza? Então, tô indo lá agora, vou sair agora aqui pra fazer o corre pra vocês Tamo junto, valeu, é nóis! Então rapaziada, vamo lá, então rapaziada, vamo lá É, achei a fonte hein galera, achei a fonte, ó o valor desse chuteiro galera Originais, tudo aí original, tá rapaziada? Não tem nada falso aí não É, verdinho aí ó, ó o valor lá galera, ó R$ 100,80 rapaziada, aí chuteiros ó R$ 100,80 ó, essa aí era R$ 100,00 ó É só o site Essa também era R$ 100,00 A de 80 era da umbro galera, de lacra azul Mas não tinha mais Entendeu? Então ó, muita chuteira aí galera Não devo mandar o áudio aí né galera Meu áudio mesmo, mas ó essa daí galera Eu comprei umas 4 dessa aí galera Beleza? Dessa aí eu não comprei Dessa também eu não comprei, que essa aí é salão Eu pensei até em comprar ela, mas eu não comprei galera Então É, esses modelos que eu tô pegando aí não peguei porque são salão Então só chuteira de trava mesmo Beleza? Então galera, essa aí eu peguei uma parece dela só galera Uma dela Assim que eu comprei uns 13 pares parece galera Comprei 10 aí e 3 em outra loja lá Beleza? Nós estamos vendo no decorrer do vídeo aí ó Olha aí galera, mais uma dela É... Deixa eu ver aí mais o que Isso aí eu tava vendo aí se eu achava outros modelos diferentes Mas eu fui uma bagunça doida aí ó Olha o tanto de chuteira galera Quando eu vi lembrei tudo logo de vocês aí Da galera aí ó No canal Beleza? Então galera, essa chuteira são de São Paulo Esporte Brás Na Rua Oriente É... Com... A Maria Marcolina lá Você coloca no YouTube aí que vai aparecer Tem muito vídeo e o pessoal Faz muito vídeo deles aí Nessa loja aí Que tem muita cor barata Só artigo esportivo Beleza? Então galera, essa chuteira da capa aí galera Ó 60 conto galera Chuteira original da capa Não comprei essa chuteira galera Porque... O porquê eu vou falar pra vocês É... Eu já tinha despachado minhas mercadorias É... Pra lá pro ônibus né O ônibus ia sair no caso 2 horas E aí já era mais de 2 horas Era 3 horas eu fui achar essas lojas Entendeu? Se eu tivesse achado essas lojas antes Eu já tinha comprado essas da capa aí Eu tinha comprado umas 10 galera também Uns 10 pra mim me botar lá Porque tem muita gente que não tem condição né E tem aquelas termais baratas De 100, 120 No máximo Então essas aí dava pra vender Até por 120 Ganhar 100% Entendeu? Mas eu não comprei rapaziada Eu não comprei Porque... Minha bolsa aqui Que eu vou de avião Não cabe tudo galera Não dá As que eu comprei aqui Quase não deu E ainda vai só ficar umas coisas Na sacola Porque Como tem minhas roupas Pra me viajar Meus tênis Essas coisas Então não vai dar Então não comprei Essa chuteira aí Eu achei interessante Trazer pra vocês Pra vocês Olharem aí Que é da capa 60 reais E essas aí galera É as infantil né Essas aí são as De Criança 80 reais Beleza? É... Essas aí também galera Eu casei um pouco aí Que eu tava procurando Pro moleque aí né É amigo meu aqui E eu prometi Uma chuteira pra ele também Então É... Eu tava caçando aí Não achei galera Não achei Porque... Só tinha numeração baixa Numeração de 30 31 no máximo E... Questão também Que são tudo originais Tá galera? Essas aí também A loja toda é original Olha lá As coisas da loja É tudo original A gente tem nada de réplica não Beleza? Então eu tava dando Uma procurada aí galera Vocês podem ver É muita chuteira rapaz Tem chuteira demais Olha essas aí Você acha que é Tempo né? Essa aí é brava hein rapaziada Muito top Original É... Mas só que é infantil galera Essa aí Você acha que era um 32 31 quer dizer Entendeu? Então galera Tá muita chuteira aí ó Muita, muita chuteira mesmo Aí eu tava Aí galera Então aí ó Muito lindo né? Comenta aí galera Pra ver o que é que vocês acham Aí das chuteiras aí Infantil Vamos ver se vocês gostaram também Eu gostei Aí era mais chutei infantil né galera? Essas aí eram de 30 galera 30 reais galera Olha essas aí galera Muito barata né galera Original Tá fazendo Lembrando que é tudo original De todo jeito Galera se essa chuteira E fosse adulto galera Eu ia mandar Eu ia mandar mostrar Traz a caixa Traz a caixa que eu vou levar é tudo Tu é doido É muito barato galera Essa fonte aí Essa daí é barato Me surpreendi demais com essa loja galera É pena que eu não trouxe mais galera Não foi por causa de dinheiro não Foi por causa que eu já tinha entregado a mercadoria Que um eu ia sair já Entendeu? Então não tinha como eu trazer Comigo Porque eu já comprei O limite E eu nem sei se vai dar de trazer mais Que o de avião Entendeu? Então ó Aí ó Tá aí a chuteira Os adultos de novo Essas aí galera Parece que já é em outro lugar Não Acho que é no mesmo lugar lá ainda Essas aí eu tava dando mais uma olhadinha né Então é Essa é o bradador também Comprei dela É Tinha uns caras lá também Que tava comprando uns também Entendeu? Então tava na onda Porque pra não ver se ia sobrar Eu pensava que eles iam comprar muito Ele comprou algumas Mas depois eles pararam E depois a mulher falou que tinha em estoque Galera Tinha mais Então se eu quisesse comprar muitas Podia comprar sem medo Que eu ia ter muita chuteira Então galera A chuteira é essa aí ó Que que vocês acham Dessa chuteira aí Bota no comentário aí Pra mim ver Da Alpinho de vocês aí Vocês queriam tá aí também Como é que é Ali a da capa ali ó Que eu mostrei pra vocês lá Entendeu? Então se eu não tivesse Aí galera É aí ó Olha o combo aí ó Aí tá aí chuteira Mas tá ração humana Ele tinha 10% do desconto Galera De 10% Ficava Deu 1100 Ficou É 999 né Deu 1199 Ficou Comprei muita chuteira Galera Essa é a loja Essa aí galera É a pequena E aí galera Também ó Seja em outro lugar ó Pumazinha EvoSpeed Essas aí galera Como era 120 O resto era tudo 100 reais Essas aí galera Já é na outra loja lá Só que não é a que eu comprei antes não É Em outra concorrente Eu comprei 3 Apenas 3 parece Nessa aí Foi 3 nela Foi essa daí Da Nemez Eu comprei E Eu comprei Essa da Adidas branca também E essa vermelha Da Predator É Foi 3 Não comprei muito não galera Porque já Estava Com muita 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 chuteira E eu ia de avião né Então como é que eu ia trazer Essa estante chuteira Entendeu? Agora se o Se o Emo Tivesse lá Eu ia comprar Mais ou menos Uns 30 pá de chuteira Uns 30 e 40 pá Entendeu? Fazer um estoque Da hora mesmo Pra esse final de ano Mas Não deu Tá de boa Beleza? Então ó Pumazinha também 120 É pra não ter Trago uma puma dessa Eu vacilei Mas tá bom Comprei aí Depois vou comprar uma chuteirinha Ao todo galera Eu comprei 13 mais 6 19 chuteiras Deu pra comprar Quase 2k De chuteira Né Que a chuteira Também lá Foi 100 reais Então Tá aí chuteira Blogzinho da hora A sacola Que eu mostro Na sacola Aí tinha esses modelos Também galera Só que esses eram Mais caros Esses eram 150 Tinha uns Tinha uns Da de 99 Mas eu já tinha pegado Já Olha aquela Que eu peguei De 99 Da Nemesis Essa bem Curialzinha galera Muito linda 200 Quanto Entendeu? Top demais Essa bonitinha Não comprei Desse modelos Mais caro Porque eu tenho Mais cara Lá Então Não adiantava Essa também Dá pra dar 150 Essa aí Acho que era Só site Não comprei Só site Comprei só de trava Essa ali Também Tá muito linda Aquela chuteira Acho que é Mercurial Parece Então galera Tinha muita chuteira Então resolvi Fazer esse vídeo Cheguei Rapaziada Falei que eu ia Trazer a chuteira Pra vocês Então galera Consegui Achar aí A chuteira Galera Achei um lugar Muito top Galera Muito top Sportbras O nome da loja Beleza Se você Que tiver interesse Pesquisa aí No youtube Eu não sei Se eles mandam Acho que não mandam Galera Mas Pesquisa aí No youtube Sportbras Em São Paulo Loja muito grande Galera Tem umas 3 lojas E achei um chuteiros Muito boa Lá pra vender E então Espero que vocês gostem Galera Vou estar mostrando Aqui pra vocês Pra finalizar o vídeo Beleza Então Fique aí Mete o like Galera 600 likes Pelo amor de Deus Me matei lá O máximo Tô com as pernas Doendo Galera Pra trazer pra vocês Então mete o like Mete o like Agora Tamo junto Espere aí Que eu vou Mostrar pra vocês A chuteira Valeu Então rapaziada Vocês estão preparados Pra ver a chuteira Tá atrás de mim Lá Como é que vocês estão Vendo ali Galera 13 pares Eu acho que foi 13 Por 100 reais As chuteiras Como é que vocês viram Lá Beleza Então Vou estar mostrando Pra vocês Ali ó Olha aí galera As chuteiras Chuteiras todas Originais Tá rapaziada Chuteiras Adidas 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 É cinza Cinza E essa aqui Galera É adidas Também Galera Mais uma adidas Aqui também Pretinha Sem conta Comprei Uma, duas, três, quatro Quatro modelinhos Delas Tá galera 42, 40 39 Mais uma Também Adidas Que é 19.4 Tá galera Essa aqui Já Já é inferior A essa Essa aqui Já é mais 19.3 É melhor Beleza Mais uma Predator Olha galera Também comprei Essa aqui Mais simples Né Mais 100 reais Também Tem essa daqui Da Nêmesis Né galera Essa aqui É 19.4 Também Aí Sem conta E essa outra Também Igual a essa Né galera Adidas Aí também Vocês tão vendo Beleza E Mais uma Aqui galera Essa aqui Também É a 20.4 Galera Essa aqui Já é bem Mais inferior Também Porque essas Né Cadê ela Essa Uma bola Também Comprei Né galera Pra Vou filmar Meus treinos Lá pra vocês Também E comprei Esse Esse Shorre Da Nike Pra mim Comprei Também Essa Essa Bichinha Aqui Bota Igual Neymar Joga Né Agora Eu Vê Como é Que vai Ficar Aqui Rapaziada Como é Que ficou Olha o Simbo Da Nike Aí Beleza Então Você quer Mais Pra Meter Marra Né Estilo Né Então Galera Só tinha Essa Cura Laranja Comprei Pra Só Pra Treinar Mesmo Lá Beleza Galera Então Galera As chuteiras São Essas Chuteiras Top Aí Galera Tudo São Reais Esses Modelos Tá Beleza Questão Que Também Galera Eu Achei Num Impulso Lá Mesmo Tá Tava Caçando Lá As Outlet E Lá Não Tinha Nome Outlet Tinha Esporte Braz Aí Olhei Grandona Tinha Umas Coisas Esportivas Nem Entrar Mas Aí Eu Cheguei E Comecei A olhar Tal E Pensei Que Não Me Deparei Aquele Lá Como Vocês Viu Lá Vem Nas Seis Tava Um Muito Barata Sem Contra Todas Originais Beleza Então Galera Fique Foi Mão Vídeo Eu Quando Chegar Lá Na Minha Casa De Novo Vou Estar Filmando Para Vocês Tudinho As Outras Que Eu Comprei Na Goiânia E Fazendo Um Comparativo Também Tá Ligado Vendo Review Pegando Nelas Botando No pé Pra Vocês Beleza Então Acho Que Pra Minha Cidade Quando Chegar Lá Já Mostro Pra Vocês Tamo Junto Valeu E É Nóis Que S